Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha aí para vocês. O nosso assunto hoje é força e trabalho. Lembrando sempre, essa aula é voltada aí aos nonos anos do Ensino Fundamental II, né? Bora lá, cientistas, bora para a aula. O que a gente vai discutir hoje de uma forma bem simples? Eu vou introduzir, pessoal, o trabalho na física com vocês. E eu preciso deixar bem claro hoje para vocês a diferença entre o trabalho e a força, mas a relação do trabalho com a força, assim como a relação da força e do tempo e a distância que o trabalho é aplicado. Vamos começar, cientistas, com a seguinte história. Vamos supor que a sua mãe te pede dois favores. Memorizou? Sua mãe vai te pedir dois favores. O primeiro favor, cientistas, é você buscar um quilo de açúcar no mercado ao lado da sua casa. Lembrando sempre, cientistas, esse mercado, ele está a cinco metros de distância da sua casa. Você, simplesmente, vai pegar um quilo de açúcar lá no mercado e vai vir para a sua casa com um quilo de açúcar. Algo bem simples, né? Mas imagina que isso, cientistas, dá para a gente usar física nisso, dá para a gente calcular a física nisso. Continuando a cena. Depois que você foi lá, buscou um quilo de açúcar na sua casa, no mercado, perdão, sua mãe te pede o segundo favor. E qual que é o segundo favor, cientistas? Buscar um quilo de ração para o seu gato em uma venda lá embaixo na sua rua. Ou seja, você não vai no mercado agora, agora você vai até a casa de ração lá embaixo. Detalhe, pessoal, você vai buscar um quilo de ração. Então, o peso do objeto que você vai buscar é o mesmo, a massa do objeto é a mesma. Repara bem, cientistas, da casa de ração até a sua casa, de uma forma bem simples, mais ou menos 80 metros de distância. Repara na seguinte cena. Você buscou um quilo de açúcar a 5 metros da sua casa e você buscou um quilo de ração a 80 metros da sua casa. Pergunta. Em qual dos casos nós tivemos mais força? Em qual dos casos tivemos mais trabalho? Repara bem, pessoal, se você já entendeu a diferença aí, memoriza isso. Vamos continuar com mais uma estalinha. Vamos supor que agora você é entregador de gás. E aí, gente, você foi chamado para entregar dois botijões de gás, um perto de casa, né? E uma casa está a 5 metros de distância do seu caminhão e a outra está a 30 metros de distância do seu caminhão. Repara nessa seguinte cena, cientistas. Você chega com o caminhão e você vai ter que entregar os dois botijões de gás. Repara na diferença, ó. A primeira casa está a 5 metros e a segunda casa ali está a 30 metros. Pergunta que eu faço. Tem diferença? Qual dos dois casos você teve que fazer mais força? Pensa comigo, cientistas. Força e trabalho é a mesma coisa? Mas será que são tão diferentes assim? Pense comigo, cientistas. Usem a lógica. Em qual dos casos você teria mais trabalho? A casa a 5 metros ou a casa a 30 metros? Memoriza bem, cientistas. Força e trabalho. Eu sei que é estranho falar isso, mas a maior parte das pessoas confundem essas duas coisas porque a gente pensa que é tudo igual. Vamos com mais uma história, ó. Dois competidores agora. Esses dois competidores, eles estão erguendo pesos de 30 quilos. Ou seja, o peso que os dois vão erguer é a mesma coisa. O primeiro competidor consegue erguer o peso durante 2 segundos e o segundo durante 5 segundos. Vamos usar a lógica, ó. Os dois competidores estão erguendo o mesmo peso. Ou seja, erguendo a mesma massa de 30 quilos. Só que o competidor A consegue ficar fazendo essa força durante 2 segundos. Bom, ele baixa. O competidor B, cientistas, ele consegue manter a força durante 5 segundos. Pensa comigo. Qual dos competidores fez mais força? Cientistas, entender a diferença entre força e trabalho, mas a relação das duas é muito fácil. Na verdade, pessoal, vamos usar a lógica. Ergueram o mesmo peso, mas realmente eles tiveram o mesmo trabalho? Lembra, cientistas, que um ficou fazendo força durante 2 segundos, enquanto o outro continuou fazendo força durante 5 segundos. Na verdade, pessoal, é muito interessante fazermos essas observações, porque vamos usar a lógica. Pensem comigo, de uma forma bem simples. Força e trabalho é a mesma coisa? Se você não pensou ainda nisso ou já pensou, por quê? Da sua resposta. Se força e trabalho é a mesma coisa, por quê? Ou se força e trabalho é a mesma coisa, por quê? Conceito básico que eu quero que vocês tenham. Quanto mais distante ou quanto maior a distância que eu aplico uma força, quanto mais tempo eu consigo aplicar uma determinada força, mais trabalho eu tenho. Cientistas, usem a lógica. O meu trabalho, de uma forma bem simples, é uma relação da força que eu faço vezes a distância que eu aplico ela. Imagina o seguinte. Se eu pego um quilo e carrego esse um quilo durante 5 metros, eu faço uma força durante 5 metros. E durante 30 é mais. Agora vamos usar a lógica. Se trabalho é a força vezes a distância, e eu já, em cálculos anteriores, nas aulas anteriores, eu disse que a distância é a velocidade vezes o tempo, eu simplesmente posso pegar a distância e substituir. Ou seja, o meu trabalho pode ser calculado da seguinte forma. Eu pego a minha força vezes a velocidade vezes o tempo. Ou melhor ainda, cientistas, pensem comigo. O trabalho que eu faço é a força vezes a distância que eu faço essa força. Eu sei muito bem que a minha distância é a velocidade vezes o tempo. Então o trabalho é uma relação da velocidade vezes a força vezes o tempo. Pensa comigo. Se o meu trabalho é a força vezes a velocidade e vezes o meu tempo, significa, de uma forma bem simples, que a minha velocidade é a minha aceleração vezes o tempo. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Eu simplesmente posso pegar a velocidade e substituir pela minha aceleração vezes o tempo. Ou seja, eu consigo calcular o trabalho usando várias variáveis. É estranho falar várias variáveis, mas calcular o trabalho é bem simples. É a minha força vezes a aceleração vezes o tempo. Como o tempo aparece duas vezes, vezes o tempo ao quadrado. Outra observação interessante, cientistas. A força, como a gente já viu lá na minha aula no ano passado anterior, a gente representa ali em newtons. O trabalho, geralmente, nós representamos em joules. Ou seja, com a sigla J. Cientistas, fiquem tranquilos. A gente vai fazer alguns exercícios na prática aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Vamos com muita calma. Se você ainda não entendeu. Se você entendeu, mantenha aí que eu agora vou fazer alguns práticos com vocês aí. Esse assunto, na verdade, eu aprendi isso em ensino fundamental e foi muito mal ensinado. Na verdade, a professora me ensinou com textos, né? Vamos fazer na prática quem aprende, ó. Vamos usar a lógica, ó. Vamos supor que esse menino, que é o caso lá do quilo de açúcar, ele tenha percorrido os 5 metros em 5 segundos. Bem tranquilo, né? Então, ele foi lá, percorreu da casinha até o mercado em 5 segundos. Ou seja, ele percorreu 5 metros em 5 segundos. Primeira regra básica, cientistas. Vamos achar a velocidade do menino. Distância dividida pelo tempo. 5 dividido por 5, 1 metro por segundo. Achei a velocidade. Vamos achar a aceleração agora. Aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. 1 dividido por 5, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Achamos agora a força, ó. A força é o peso vezes a aceleração. 1 quilo de açúcar vezes 0,2, 0,2 newtons. Qual foi o trabalho que o menino fez? Ele ficou fazendo 0,2 newtons durante 5 metros. Ou seja, 1 joule. Olha outro exemplo, ó. Esse menino, ele tá indo buscar o material a 20 metros de distância. Gente, qual é o detalhe, ó. Lembra bem. Quanto maior for a distância que você faz um trabalho, ou quanto mais tempo você faz um trabalho, automaticamente você tem diferenças, né. Se eu aplico uma força a uma determinada distância, eu tenho um trabalho pra fazer aquilo. Se eu aplico a mesma força a uma distância muito maior, mesmo eu aplicando a mesma força do que o exercício anterior, o trabalho que eu tenho é muito maior. Vamos à lógica. Vamos supor que esse menino tenha percorrido aí os 20 metros em 7 segundos. Ou seja, ele foi um pouco... É que rápido, vai. Pensem comigo, cientistas. Vamos tentar trabalhar e conhecer o cálculo de trabalho na prática. Vamos achar a velocidade do menino primeiro. Qual é a velocidade? A distância de 20 metros dividido por 7 segundos. Bem simples. 20 dividido por 7, como a gente já viu lá nos exercícios anteriores, 2,85 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo percorria 2,85 metros. Vamos achar agora a aceleração do menino. A aceleração dele é bem simples. É a velocidade que a gente achou dividida pelo tempo. 2,85 dividido por 7. A aceleração do menino é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele ganhava 0,4 metros por segundo a cada segundo que passava. Vamos achar a força. Qual é a força? O peso do objeto que ele levantou seria 1 kg de açúcar vezes a aceleração que é 0,4. 0,4 newton. Essa foi a força que ele fez para poder erguer o açúcar. Ele ficou erguendo o açúcar, cientistas, durante 20 metros. Qual foi o trabalho que ele teve? Qual foi o trabalho que ele teve? 0,4 newton de força vezes 20 metros, que vai dar 8 joules. Olha só o outro exemplo. O cara está puxando a caixa de 10 kg. Ele vai puxar essa caixa de 10 kg a uma distância de 4 metros. Demora 4 segundos. Demora 4 segundos. Vamos achar a velocidade da caixa. A velocidade da caixa, distância, dividida pelo tempo. Qual é a velocidade? 4 dividido por 4, 4 metros dividido por 4 segundos. Automaticamente, cientistas, 1 metro por segundo de velocidade. Beleza, professor? Achei a velocidade. O que a gente faz agora? Vamos achar a aceleração, cientistas. Qual seria a aceleração? Lembra lá, eu já postei como se calcula a aceleração em algumas aulas anteriores. Vamos lá, cientistas. Qual é a aceleração? Então, a aceleração minha vai ser a velocidade que eu já achei, que é de 1 metro por segundo, dividido por 4 segundos, que foi o tempo que o menino demora para puxar. 1 dividido por 4 vai dar 0,25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a caixa ganhava isso de velocidade a cada segundo. Ela estava a 0 e foi acelerando. Achei a aceleração da caixa, professor. E agora? Vamos achar a força. Só consigo saber o trabalho se eu sei a força. A força é o peso da caixa vezes a aceleração. 10 quilos da caixa vezes 0,25 metros por segundo ao quadrado, 2,5 newtons. Essa foi a força que o menino fez para puxar a caixa. 2,5 newtons de força. Beleza, puxo. Fez isso de força. Achei a força. Agora eu preciso saber o trabalho que ele teve para puxar essa caixa. Força vezes a distância. A força que ele fez foi de 2,5 newtons e a distância foi de 4 metros. 2,5 vezes 4, 10 joules de trabalho. É simples, pessoal. Na verdade, não tenha nada que seja impossível se calcular. Aqui é outro exemplo. Senhor erguendo o peso de 3 quilos. Para poder erguer esse peso de 3 quilos, ele precisa fazer uma força para poder levantar. A gente não está calculando a força para levantar, e sim a força para manter o peso erguido. Só que você não pode esquecer que para manter o peso erguido, a força que ele faz para cima vai sofrer uma contra-força que puxa lá para baixo. Então imagina o seguinte, a força que esse hominho faz para erguer o peso de 30 quilos para cima, para manter o peso lá em cima, vai ser uma contra-gravidade que é de 9,8 metros por segundo. Ou seja, a força para manter erguido tem que ser igual a gravidade. Ou seja, a aceleração para manter o peso erguido para cima, vai ser a mesma que puxa para baixo. Ou seja, aqui eu não preciso achar a velocidade, porque eu já sei que a aceleração é da gravidade. Como que a gente faz? Vamos achar a força que o homem faz para poder erguer o peso. 30 quilos vezes 9,8 de gravidade. 294 N. Olha só, achamos a força. Qual vai ser o trabalho que ele vai ter? A força que ele faz vezes o tempo. Como ele faz 294 N por 5 segundos, automaticamente, cientistas, ele vai ter 1.470 J de trabalho. Olha mais um exemplo. Pensem comigo, cientistas. Olha bem esse vídeo. O senhor está empurrando um homem na cadeira para uma distância de 3 metros. Tudo bem? Ele demora, para empurrar essa pessoa 3 metros, ele demora 5 segundos para empurrá-la. Ou seja, eu preciso, como aqui eu não tenho a gravidade, eu preciso achar a velocidade. O peso da pessoa e a cadeira é de 50 quilos. Vamos lá. Vamos achar a velocidade. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. 3 metros dividido por 5 segundos, 0,6 metros por segundo. Ou seja, a velocidade, a cada segundo que passava, percorria 60 centímetros. Achei a velocidade. Vamos achar agora a aceleração do menino na cadeira. Velocidade que a gente já achou, dividida de novo pelo tempo. 0,6 dividido por 5, 0,12 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele ganhava isso de velocidade por segundo. Vamos achar a força. A força é a massa vezes a aceleração. A massa do menino com a cadeira é 50 quilos. E a aceleração de quantos cientistas? 0,12. Então vamos lá. Pegar 50 quilos de caixa e acelerar a 0,12 metros por segundo. Qual vai ser a força que ele teve que fazer? 6 N de força. Ou seja, ele não fez muita força. 6 N é uma força equivalente para levantar 6 quilos a 1 metro de altura. Achei a força que ele fez. Agora vamos usar a lógica. Achamos a força. Agora vamos calcular o trabalho que ele teve para fazer essa força. Força que ele fez vezes a distância. A força que ele teve, 6 N de força. E qual foi a distância, cientistas? 3 metros. Ele ficou fazendo 6 N de força por 3 metros. Fazer 6 N de força por 3 metros. Olha só a lógica. 18 J de força. De trabalho. Se ele ficasse fazendo tudo isso a 10 metros, a força dele seria a mesma. Mas automaticamente o trabalho seria diferente. Força e trabalho estão relacionados. Mas o meu trabalho é a quantidade de tempo ou distância que eu aplico a uma força. Por isso que é importante, cientistas. Sempre. Não tem como calcular o trabalho se eu não achar primeiramente a força aplicada para realizar o trabalho. Tá bom? No caso aqui, o menino ficou fazendo 6 N de força por 3 metros. Automaticamente, 18 J de trabalho. Tudo bem? Bem simples, né? Cientistas, né? Desde já agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Terem assistido o vídeo. Dúvidas, pessoal? Deixem nos comentários aí, tá? Assim que possível eu vejo, leio, assisto. E não esqueça. Se inscrevam no nosso canal. Até mais, pessoal!